Olha, uma forte onda ultrapassou a faixa de areia, arrastou banhistas, pelo menos oito pessoas ficaram feridas. O vídeo que vocês vão ver agora mostra o momento em que pessoas estavam próximas da orla, quando a onda ultrapassou uma barreira, olha que desespero, ó. Tinha até já ali um carro do corpo de bombeiros. A pessoa que tá filmando, ó, sai correndo e a água vem atrás, ó. Olha onde a água chegou. Quantos metros não deu isso aí, ó? Uns 200 metros que ele tá correndo ali, né, ô Dani? Por aí. E a água não para, gente. Gente, parece cena de filme. Parece aquele filme lá, O Impossível, né? Nossa. Que conta isso. Olha lá, olha lá, do outro lado, ó. A água pegou no pneu do carro, gente. Que desespero pra você ver que o perigo não tá só em quem tá dentro da água, não, ó. A gente mostrou recentemente aqui em algumas praias do Brasil, ô Dani, o mar invadindo a terra. Aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu em Santa Catarina. Existe um estudo, inclusive, de ambientalistas que o mar vai dar uma avançada aí. Tem avançado ao longo dos anos, né, ô Dani? Pois é, nesse caso aí, as pessoas que ficaram feridas foram encaminhadas para hospitais da região. O fenômeno aconteceu numa cidade da Califórnia e foi provocado pelas tempestades que estão acontecendo no Oceano Pacífico.